Bem-vindos ao Momento Escompanyi. E a curiosidade do dia que eu quero mostrar para vocês hoje é essa casa aqui. Essa casa, o proprietário dela queria fazer muito uma janela aqui nessa parte da casa, né? E como aqui na Itália tudo tu tens que ter permissão, mesmo que a casa é tua, tu não pode fazer nada sem a permissão da prefeitura. E como a estrada aqui é da prefeitura, a prefeitura não permitiu para ele que ele pudesse fazer essa janela. Então, ele, como a profissão dele é pintor, o que ele fez? De brabo, ele pegou e desenhou essa janela como ele queria. Botou o gatinho, olha só que detalhes, ficou maravilhosa. Mas aqui, em teoria, devia ser uma janela normal, que a pessoa pode abrir, fechar, olhar para fora. Mas enfim, aqui na Itália, nenhuma casinha de cachorro, tu não pode construir no teu terreno sem a permissão da prefeitura. Tudo tem que ter a permissão da prefeitura. Qualquer coisa, até pintar a tua casa. Tu não pode simplesmente dizer, ah, eu quero pintar a minha casa de azul. Não, tu tem que pedir autorização. Se a prefeitura te autorizar, a tua casa vai virar azul. Se não, caso contrário, vai ser. Então, nós temos aqui um caso de uma casa que ela, antigamente, ela era vermelha. Depois, pintaram a casa, a casa ficou branca novamente e os novos proprietários queriam a casa como ela era. E eles só conseguiram pintar novamente a casa na cor vermelha, como eles queriam, porque eles conseguiram mostrar com documentação, com foto, que a casa deles era vermelha uma vez. Senão, não poderiam ter feito. Que é assim, Itália e suas burocracias e olha só, ficou fofinha, né? Bem-vindos ao Momento de Companhia e hoje eu quero mostrar para vocês...